Que amor é esse Que voa mais alto no peito Balando o céu de anil Pintado em noites de São João Não vá me dizer a criança Que não sabe dançar essa dança Nessa noite tão linda Eu jurei o meu amor Faço o tempo que for você seu amigo Faço o tempo que for você seu irmão Será que é sonho ou realidade? Não sei não Mas agora eu vou Levitar, levitar Voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Salve, salve, circulador de flor Tamo junto Que amor é esse menina Que voa mais alto no peito Balando o céu de anil Pintado em noites de São João Não vá me dizer a criança Que não sabe dançar essa dança Nessa noite tão linda Que jurei o meu amor Faço o tempo que for você seu amigo Faço o tempo que for você seu irmão Será que é sonho ou realidade? Não sei não Mas agora eu vou Levitar, levitar Voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Simba! Mas faço o tempo que for você seu amigo Mas faço o tempo que for você seu irmão Mas faço o tempo que for você seu irmão Será que é sonho ou realidade? Não sei não Mas agora eu vou Levitar, levitar Voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Circuladores para a mansa Coisa boa! Levitar, levitar 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 Levitar